Aí gente, aqui é três exercícios, vou gostar muito, que é a área de musculação, eu já tomei meus exercícios já, vou mostrar o meu pai agora, porque esse cara tá arrumando aquele barulhão que vocês tavam vendo, vou mostrar o meu pai agora. Daqui a pouco eu vou embora, né? Aí, gente, fazer exercício, aqui as máquinas, vou mostrar o meu pai agora, o Vanumbera, ajudando o trem do lado ali. Aí ele ajudando. Aí, ó, ela que é a minha, não, é, calma a minha mente, mesiculando, né? É, deixa eu ver. Meu pai, eu mal não bela, né? Médio sim. Já terminei já. Aí, ó, fala meu pai um pouquinho aí, ó, ajudando. Se vai ficar aí, não sei vergonha. Aí, ó, ela é te incentivando a... A aluna, meu pai, o final, meu pai, agora vai fazer exercício. Marumbeira, né, de ossinho. Caveirinha, mão de ofáce, um monte de nome. Né, de ossinho. Fazendo remada. O pessoal é aqui, ó, vou fazer exercício. É o meu pai, eu vou passar ele no YouTube meu. É, vou botar um encrenhiquinha aqui, enchendo dois de saco. Aí, ó, 360, vocês, e... E o meu pai descansando, né? Já fiz o meu, já. Tô, tô livre. Agora vou é seguir meu pai, perseguir meu pai agora. Descansando é academia, que a gente faz academia hoje. Bom, o final é pra pescando pra vocês também, mas ainda é meio ruim a gente pesca. Tinha que fazer exercício, alongando. Meu pai, aí. Mexer no solar, né? Para que maria, mexer no solar. Também eu mexo, porque tem que passar 20 pra vocês, né? Aí. Meu pai. Vai ver? Aí, ó. É top. Passar? Pai, segura o movimento, Adilson. Pai, segura o movimento. Faltam quanto pra sair ainda, pai. Tem gente pra fazer exercício. Aí, ó. Cadê a minha? Amanhã eu vou vir, porque eu tô cansado. Na polinha. Tem gente pra fazer exercício também. Meu pai, é só. Amor. Vamos, pai. Quanto quanto pra você ainda? Quase. Quase? Um monte. Não. Não, nem vem. Tá. Falei pra ele, ó. Fala com nós, gente. Ó. Falei pra ele. Fala com nós, pra ficar grande. Tá. Não, Madilson. Não, Madilson. Faz isso exercício. Pode beber, não tem. Tá bom, mãe. Só que fica minha cola assim. Ó o do sanguinho. Aê, a Vascaim. Pegou a mãe. Ó, hein. Ó. 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 Hoje ele não liga o chuveiro na casa dele Meu pai é para dar cinta, eu adiço Não tem probleminha Dia de fazer um exercício aí, muita gente Não é dona, não é de ursinho do Recife, não Eu vou ficar de ursinho do Recife, meu pai é meio caveirinha Caveirinha, ativa o sininho e deixa o seu like Aí, gostou da minha academia para vocês Meu pai, barumbeiro, sem vergonha Abdominal, curto Isso aí para ele, nem para intensificar mais É, intensificar não Precisa pegar mais peso também Mineral Pitch é um pobre língua Não estou tudo Tipo, tem o mic, o dente, tem até a canela Aí você vai ver se não pega peso Você viu? Eu tenho uma botinha Você viu do livro a perna? É de cor, não esquece de ver a botinha Vira em raiz dele é dourado Estou trabalhando com ela, que é a plataforma dela aqui Aqui ó, tem a perna, é muito reta Não é muito mais alto Mas é, ela só... Só treme como tem, né? Não posso treinar descalço? O que era essa, pai? O que era essa, pai? Estão filmando bem bem, Gabriel Vou parar O que foi, encrenca? Tem encrenca aí, ó Dormindo Fala dormindo Eu vou perseguir agora você, pai Cabelinha Eu aqui, né? Eu aqui, ó Bufando pra vocês, né? Fala pra Marlon, aqui Ele tá enchendo o saco É uma academia, ó Academia Sérgio Borges Só o teu processo um pouquinho Esse aqui, enchendo dentro do saco Né? Assim Cabelinha É isso aqui é uma academia Gente Quer fazer tour? Aí eu tourei Isso é uma vida de marombrero Eu não sou não, mas meu pai é Olhou pros pêsseis e se desibindo Minha academia é pra vocês Obrigado Obrigado Obrigado